COMBO INFINITO DESINSCREVENDO DOS CANAIS QUE VOCÊ NÃO TEM INTERAÇÃO, ENTÃO INTERAJA COM O NOSSO CANAL PARA QUE VOCÊ NÃO DEIXE DE SER UM INSCRITO, BELEZA? SOMOS TODOS CONTRA YOUTUBE E A GENTE TAMBÉM TEM SEMPRE QUE AVISAR QUE A GENTE É PARCERO OFICIAL DA BRASIL GAME SHOW 2017 A BGS 10, NÉ LE? EXATAMENTE, ESTAREMOS LÁ DAQUI A POUCO, NÃO PODEMOS AINDA MAS VAMOS TRAZER INFORMAÇÕES E NOVIDADES MUITO BACANAS PARA VOCÊS E A GENTE VAI FAZER MUITA COISA LEGAL LÁ QUEM SABE ATÉ SE ENCONTRAR, NÉ, ARIEL? COM O PESSOAL AQUI SIM, ISSO, ISSO É SEMPRE UM DOS PONTOS MAIS INTERESSANTES DA BGS A GENTE PODER TER CONTATO COM A GALERA QUE CURTE O NOSSO TRABALHO A LEPTECOS, ESSA SEMANA FINALMENTE A ROCKSTAR Lançou O SEGUNDO TRAILER O PELO MENOS EU ACHO QUE É O PRIMEIRO TRAILER NÉ? PORQUE ISSO É UM TRAILER MOSTROU REALMENTE O QUE É RED DEAD REDEMPTION O ANTERIOR SÓ TIA UM MAS GAIVOTINH ALI, UNS RIOZINH TÁVA MUITO MAS NADA DO QUE REALMENTE IMPORTAVA E TANTO QUE NO PRIMEIRO VÍDEO QUE FOI DEMONSTRADO EU FALLEI MEU, MAS PORQUE QUE NÃO MOSTROU O PROTAGONISTA, NÉ? E DECSA VEZ MOSTRARAM O PROTAGONISTA É O TAL DO ARTHUR MORGAN APESAR DE TODO MUNDO ACHAR QUE ACHAR NÃO ACHO TÁ CONFIRMADO JÁ QUE É UMA PREQUEL É UMA HISTÓRIA QUE SE PASSA ANTES DO PRIMEIRO RED DEAD REDEMPTION VOCÊ ACHOU DE NÃO SER O JOHN MARSTON EU AINDA NÃO SEI SE VAI SER O ARTHUR MORGAN O PROTAGONISTA PODE SER QUE SEJA UM CAPÍTULO DO ARTHUR MORGAN ACHO QUE ESTÃO DESPISTANDO A GENTE? EU ACHO EU ACREDITO MUITO NISO PORQUE É O SEGUINTE, CARA O QUE ELES FIZERAM COM UM PERSONAGEM CHAMADO JOHN MARSTON NÃO É TODO MUNDO QUE CONSEGUE O CARISMA A HISTÓRIA POR TRÁS E TUDO QUE ENVOLVEU JOHN MARSTON EM RED DEAD REDEMPTION 1 A HISTÓRIA É FENOMENAL EU ADOREI APESAR DE TER BASTANTE CLICHÊ DE VELHO OEST PORRA É MUITO LEGAL ENTÃO EU NÃO ACHO QUE ELES VÃO JOGAR FORA NÃO TÔ DIZENDO QUE JOHN MARSTON SERÁ O PROTAGONISTA MAS EU GOSTARIA MUITO QUE FOSSE EU ACHO QUE ELES VÃO FAZER UM TRAILER COM CADA UM EU TENHO MAIS O MENOS ISSO PRA MIM LEVANDO EM CONTA QUE GTA V TEM TRÊS PROTAGONISTA GTA V É DE QUEM? GTA V é da Rockstar É da mesma empresa GTA V foi bem? Foi ótimo Por que não repetir a fórmula de sucesso em vez de 3 serem 7? Então cara E se a gente jogar com a gangue toda velho? Pô, ia ser maravilhoso Ia ser inacreditável E se a gente jogar com a gangue toda online? Maravilhoso O modo estilo Destiny É cara Eles já falaram que eles vão focar muito no modo online Até porque GTA V deu certo no modo online, né Detex? Quase tudo Porra É óbvio Eu faria isso A Rockstar é muito inteligente, cara Eles criam tendências E eles sabem aproveitar muito bem o que eles fazem Eu não tenho dúvidas E eu acho que eles escolheram o Arthur Morgan Pra ser a estrela desse trailer Porque o Arthur Morgan no visual Parece muito o protagonista do Red Dead Revolver Eu fiquei muito assim Será que é o mesmo cara? Fui atrás de informações Não é Não é o mesmo nome Deixa eu falar um negócio pra você Naquela época não existia muita certidão de nascimento não Também tem isso, cara Os caras mudavam de nome E o Tarantino já mostrou isso É verdade Os caras iam pra outra cidade e falavam Meu nome é esse? Mostra a identidade Não, não tenho Pode ser que seja isso também Sei lá, né, velho? Seria louco Eu não duvido Abriria a chance de a gente até ver um remaster legal Que valesse a pena de jogar do Red Dead Revolver Eu não joguei Eu gostaria de ter essa Eu acho que ia ser uma sacada de mestre se isso fosse Mas aí então fica esse mistério Mas isso tem a ver com o título do nosso vídeo Os caras devem estar pensando Mas o que os caras estão falando? Não tem nada a ver com o nosso título do vídeo Cara, se isso for verdade A imagem que a gente lançou no nosso site A notícia tá na descrição Mas vocês vão ver a imagem agora Mostra um cara extremamente parecido com John Marston Na extrema esquerda daquele pôster Primeiro de todos que foi lançado E aí, rapaz Essa teoria de que a gente vai jogar com uma galera É muito firme, né? Ah, eu acho que seria muito inteligente da parte deles Eu gostaria muito que fosse dessa maneira O que eu tenho certeza absoluta É que o John Marston vai estar Apesar que assim, de novo, é Rockstar Rockstar já criou personagens incríveis em GTA E deixou eles pra trás É só ver o CJ O Nico Bellic do GTA 4 E os personagens do GTA 5 Nem todos saem vivos É que eu acredito que no GTA Sejam histórias diferentes mesmo O Red Dead Eu acho que eles vão aproveitar o mesmo universo O mesmo acontecimento Eles vão puxar muito do que aconteceu no último Mas, Alepteco, isso também Uma coisa legal demais que apareceu no trailer Foi bem no final O nosso protagonista, o Morgan Chamando um cara de Dutch O Dutch Van Der Linde Que ele é o líder da gangue Do qual o Marston fazia parte Ele fazia parte, depois ele foi traído Daí virou todo o esquema do primeiro Red Dead Aí tem os outros caras O Bill Williamson Que ele era, tipo, muito foda na história É, foi ele que tentou assassinar o Marston Na primeira cena do jogo Isso E tem a Abigail Marston Que a gente não se lembrava do nome em si Da personagem Antes da gente fazer o vídeo A gente foi atrás pra poder relembrar E ela é simplesmente a mulher, cara Do John Marston Eu acho que deve ser ela até que aparece Falando no trailer Não sei ainda Mas, seria diferente Poder jogar com todo mundo E poder jogar com uma mulher A mecânica poderia ser diferente Seria bem diferente Eu acho que esse jogo Ele vai se parecer muito Com aqueles filmes antigos De Velho Oeste Principalmente com Os Intocáveis Eu acho que ele vai ter muito E teve um outro também Que o filme não é tão bom Mas ele tem personagens bons Que é aquele com o Chris Pratt Sim, Sete Homens e Um Destino Sete Homens e Um Destino O filme, ele é mais ou menos Mas os personagens são bons A dinâmica dos personagens Então eu acho que eles vão levar muito Por esse caminho Eu torço também, cara Velho Oeste tem uma temática Ótima pra se trabalhar A Rockstar já mostrou Que sabe fazer isso Red Dead Redemption É um dos melhores jogos De todos os tempos E com tudo isso Que esse trailer trouxe Esse trailer foi bombástico Fantástico Fantástico Eu acho que era o que precisava Pra gente poder ficar esperando o jogo De uma maneira assim Ah, beleza Não vai sair esse ano Como vocês prometeram Mas ó Vocês estão de parabéns Pelo que vocês estão mostrando A Rockstar não erra, cara É só isso Só isso Não precisa dizer mais nada Então a gente também quer saber O que vocês esperam Sobre Red Dead Redemption 2 Que tipo de história Eles vão trazer pra gente Mas antes De qualquer coisa De você ir lá pra baixo E comentar Deixa aí sua inscrição, cara Não se inscreveu ainda Se inscreve agora Você acabou de ver o vídeo inteiro Não é possível que você ficou até agora E não vai se inscrever no canal, né? Exatamente E quando você for lá Comentar Por favor Sempre na paz Do senhor Javier Coelha E não tretem Não tretem, por favor E também Deixa aí o seu joinha E habilita a notificação Porque a gente vai trazer mais vídeos E a ideia é que agora O negócio volte a ser punk A gente vai trazer conteúdo Pra vocês toda hora Beleza? Um abraço Até o próximo vídeo Do Como Infinito E que a gente Possa jogar Red Dead Redemption logo E aí E aí